Música Tudo que você mais gosta vai entrar numa canção A família, os amigos e o seu nome no refrão Queremos ver você cantando pra valer Somos os sons a vular Cantando no Brasil Muitas crianças vamos alegrar Cante com a gente se você já sentiu Somos os sons a vular Cantando no Brasil Muitas crianças vamos alegrar Cante com a gente se você já sentiu Bom, hoje no Ação, os voluntários que fazem músicas Para melhorar a autoestima de crianças que estão doentes Aqui no estúdio estão os representantes do Songs of Love no Brasil Antes vamos mostrar como é o trabalho da organização Songs of Love Que começou nos Estados Unidos, por isso o nome em inglês Os voluntários visitam hospitais, entrevistam os pacientes E fazem músicas personalizadas A gente vai ver como foi a primeira visita no GRAAC Que atende crianças e adolescentes com câncer em São Paulo Há um ano e meio, Bruna saiu de Cuiabá para fazer o tratamento em São Paulo Ela mora na casa de apoio do hospital Mas hoje é um dia de festa para a garota Bruna não sabe Mas a turma toda se reuniu para compor a música dela Bruna, Bruna gosta de dançar E também de conversar Com Franciele e Maria Ah, boa, 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 boa Legal? Vamos lá Eu vou ligar para o Valentino para ele botar para o sol Manda a bola, liga sempre Recebe o perfil de cada criança Onde são colocadas as coisas que a criança mais gosta Desde os seus desenhos animados Seus familiares, parentes O seu cachorro, o bichinho de estimação E o estilo que essa criança quer também O clima é descontraído Mas muito profissional Vou soltar a base, vamos lá então Bruna, Bruna gosta de dançar E também de conversar Com a Franciele e Maria A gente tem que se desdobrar Porque a gente recebe as encomendas E a gente tem prazo para entregar Então a gente faz um sacrifício Às vezes grava de madrugada No horário livre Quando eu posso Hoje quando eu gravo Eu sinto uma coisa muito mais forte Já pensando na alegria delas ao receberem o CD Vicia, né? Vicia, eu acho que até para as nossas vidas Tudo que você faz de bom Você planta coisa boa, você vai colher coisa boa E não só isso, pelo resultado Pela situação das crianças Já imaginou você fazer parte de uma cura de uma criança dessa Uma coisa que não tem preço Só de falar já Até arrepia A música de Bruna É mais uma das composições do Songs of Love Um projeto que surgiu nos Estados Unidos A energia é contagiante Muito legal esse iniciativa Distraem um pouco as crianças As crianças acham legal também Faz um pouquinho eles felizes Muito legal Ó Gustavo Esse aqui é um CD que a gente fez para você Com todo o carinho Com as linhas Do jeito que você pediu E tudo que você gosta aqui Tá bom? Logo que ouve o hábito O Gustavo começa a correr Viva tão bem com a bola Que o povo começa a gritar Música por si só já é uma coisa que toca as pessoas E é uma coisa que faz bem Mas realmente essa Da maneira que é feita no projeto Que é pessoal, né? Para a própria criança Isso é Acho que dá uma amplificada No poder da música, né? O nome dela é Sabrina Mora no seu coração Todos te amam demais Essa é a sua canção Quem que é essa Sabrina aí? Rio Essa Sabrina Conta pra gente Eu não vou lá É Tem tudo que ele gosta A música realmente Do jeito que ele pediu Ah, é maravilhoso A criança se sente assim Enaltecida Ela não entende bem O que está acontecendo, né? Não assimila na hora Mas ela ama Todo mundo cantando Dizendo o nome dela É maravilhoso Muito bem Muito bacana Bom, a gente vai conversar agora Com o produtor musical Guilherme Moane E a cantora Vanessa Falabella Que fazem parte do grupo Que começou o projeto Aqui no Brasil A vocês Muito obrigado Obrigado A banda aqui Juntamente Todo mundo junto aqui Guilherme, vou começar A perguntar a você É um projeto Que nasceu nos Estados Unidos Mas através de um brasileiro Não é isso? Sim E o projeto todo Tem quantos anos E aqui no Brasil Há quantos anos Vocês trabalham? O projeto surgiu realmente Nos Estados Unidos Pelas mãos do John Belser O John Ele nasceu no Brasil E com oito anos de idade Ele foi morando nos Estados Unidos Com a família Hoje nos Estados Unidos Eles já fizeram Quinze mil músicas E eles tem aproximadamente Doze anos de existência A gente começou com o projeto Aproximadamente uns oito meses A gente já completou Setenta e oito músicas Já A missão é sempre o foco A criança Sempre a gente Fazer essas crianças Dar um pouco mais de De alegria Dar um pouco de De melhora na própria autoestima Da criança Vocês trabalham De que maneira? Porque a gente viu Um estúdio Onde vocês gravam São quantas pessoas Envolvidas nesse projeto Os Songs of Love No Brasil No Brasil Hoje somos cinco